Já pegou o nome? Já? Tá rápido, hein? Olha a sua água aí Tem um A e tem outro pra você A e tem outro pra você Boa noite Obrigado. 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 É dia dos Denilson. 10 – Paulo Henrique. O Ganso está por aqui. 11 – Uziel. 11 – Uziel. É a formação da equipe BAR 40 graus Paulo. E o outro é o BAR de quem? BAR do Nego, que está com o informe aí. Aí é a decisão dos botecos. Todo azul piscina Paulo. BAR do Nego. Isso. 1 – Josiel. 1 – Josiel. 10 – Luiz Henrique. 10 – Luiz Henrique. 11, Hamity 11, Hamity 8, Jean 8, Jean 7, Ezequiel Jean, como é 7, Ezequiel? Ezequiel Essa é a formação da equipe Bar do Nego Então tá pronto, a bola já tá rolando E vem pra cima E vem pra cima no quebra do prateiro Jogando com o responsável Jogando pra você que acompanha Já veio o Bar do Nego colocando essa bola na frente Chegou o Bar do Nego A bola saiu lá do lado do lado do TVC Tem o escanteio lá, Anne É isso aí, Paulo O escanteio vai aparecendo aí A equipe Bar do Nego Será que é a disputa dos copos, Paulo? É, o Bar do Nego, o Bar do Nego, o Bar do Nego Com o Bar do 40 graus Então vai dar cerveja gelada Geladinha, Paulo Alguém toma uma, viu? Alguém vai tomar uma, Paulo Vai colocando essa bola na frente Procurando Tá faltando um homem da micareta Entrava e a torcida tá esperando aqui Aqui na internet já tá falando Tá esperando o homem da micareta Logo, logo ele deve entrar em quadra Marquinhos, micareta A torcida pedindo Mais de um milhão e uma pessoa só que tá pedindo Mas tá valendo É isso aí, Paulo Primeiros minutos aí Nesse jogo aí Agora em quadra Bar 40 graus Versus Bar do Nego Tudo igual Zero a zero, Paulo Zero a zero Voltou pro Bar do Nego Estragando essa bola Chega, saca Cortando Não quer brincadeira Bola saindo Vem pra cima Não quer brincadeira Percebeu essa bola Vou pôr essa bola Botei a gol Gol Balançou, balançou, balançou Jean, Paulo É o nome do gol, Paulo Jean, um a zero aí Equipe Bar do Nego, Paulo O Jean fez ela Balançou Para o Bar do Nego Lá vem Dominância Bola, ganhou de um Não quer brincadeira Chega pra cima Vem brigando nessa bola Luiz Henrique Chega ligou na bola Colocou no vazio Armou o ponto de ataque Vai colocando Bato 40 graus Bateu na bola Botou O meu goleiro Fez a defesa Mas deu a resposta Rápida, Anne Rápido aí Nesse lance bonito Do Cristiano aí E bela defesa Do goleiro, Paulo A bola vai Isso aí Saiu a lateral Lateral pro time Bato o Nego Bato o Nego Ô Nego Ô Nego Neguinho danadinho No Bato o Nego Vai colocando a bola No jogo Coloca a bola do meio Domina Pisou em cima da bola Já foi desarmado Voltando por aqui Procurando ele Luiz Henrique no tempo Domina A bola saindo na lateral Lateral pro bar 40 graus 40 graus Colocando essa bola na frente Já foi desarmado Jogando no lado esquerdo Dominando Rapaz Tá indo com a bola em tudo Bolas aí Lateral Lateral pro Bato o Nego Que vence por 1 a 0 É isso aí, Paulo Mais aí Um jogo dessa noite E já balançou a rede Mas é só o comecinho Do primeiro tempo, Paulo É só o primeiro tempo De muitas emoções pra você 21 horas 3 minutinhos A bola rolando É o terceiro jogo da noite, né, Paulo O terceiro jogo da noite Com emoção pela você Que tá acompanhando Eu vou junto com você Você junto comigo Aqui bancada lotada O público compareceu Vinha no prestígio E essa grande festa É sempre casa cheia Aqui bateu É o ponto Empate 40 graus Empate o jogo 10 em N Sim, sim, Paulo O gol foi dele Cris, Cris, Cris Cristiano, Paulo Deixando tudo igual 1 a 1, Paulo É, o Cristiano Só faltou o Ronaldo Mas é valendo Jogou essa bola Bola saindo do lado Vem com responsabilidade Um aluno Placado Vai, vai, vai 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 Mas a bola vai rolando E eu vou junto com você Colocou Patrônio Pegou Uma sapatada Quase, quase Faz um segundo, Anny Quase, quase E bela finalização E para a equipe Bado Negro E a bola Tá rolando Paulo Mas não teve endereço Certo Apenas aí Tiro de meta Para a equipe 40 graus Esse jogo Era bom para o Gilvânio Bado Negro E Bado 40 graus Ele ia gostar Ia gostar Não ia? Ia ficar nos dois Será que ia ter Aquela branquinha lá? Ele não ia embora não Do Sérgio Do Sérgio Cruz Aqui, do vereador? Certeza, Paulo Sérgio Cruz Dá um conhacão Para o Gilvânio O Gilvânio Taca para dentro Ele não ia embora hoje não Ele não ia nem não Ele não ia ser Se ele ia ficar No 40 graus Ou no Bado Negro Fica um nos dois Pula para um lado Pula para o outro Tá tudo em casa A bola não chama É jogação para você Um a um no placar Tá tudo igual No Bado Negro No Bado 40 graus Tudo igual E a polícia militar Chegando por aqui Dando total segurança Para os torcedores Jogadores E os comerciantes Aqui locais E também A GCM A Guarda Civil Municipal Que está aqui Marcando presença Já faz tempo Que está aí Dando total segurança Obrigado a rapaziada A guarnição aí da GCM Viu? Parabéns a essa rapaziada Rapaz, tem um capa forte ali Se ele der uma tapa Eu caio ali 15 dias para me levantar Obesporto andado Vamos para o jogo Vai para cima Vai jogando Vai trazendo E a caçaca por baixo Chegou Era o gerão que chegou Jogou a bola E sentiu ali É isso aí Paulo Ficou sentindo ali Paulo Vamos esperar aqui Para o atendimento Parado aí Porque o jogador Está no chão Para aquela paradinha Né Paulo Anny Você faz um análise Desse jogo Me traz o raio-x Desse jogo Anny As duas equipes Brigando As duas equipes Estudando E um abriu para cá E a outra foi buscar o empate Mas são duas boas equipes Né Anny Isso Paulo São apenas aí Nem dez minutos de jogo ainda Mas demonstra aí Que é um jogo Equilibrado Até o momento Feio para cá Mas alguma equipe Pode deslanchar Paulo Legal batando A bola A bola foi direto Para fora Saiu meu filho de Marduã Clube de Mata Para o Bardo Negro Já vai ligando Essa bola Colocando na frente Já bliscou Chegou O Arthur está em cima Do lance Falou Nada disso meu filho Não está valendo Mais nada E a bola vai rolando Vem trazendo Essa emoção Com você Colocou a bola No chão É falta Falta para o time Do Bardo Negro No Bardo Negro Tomou a pinga do Jeová A pinga que faz você Se apaixonar Vem bater Nessa bola Colocou Essa bola No chão É falta É o Jango Que vai na bola Parada Jogou A jogada Ensaia Tando albina Sambora Do lado esquerdo Bateu A bola foi virada Dobra bola Saindo É tiro de metane Isso aí Paulo Apenas o tiro de metro Vai clipe 40 graus Que já está no ataque Paulo Já fica acima 40 graus É geladinho Demais 40 graus Rapaz É gelado ou quente É quente Mas é 40 graus Abaixo de zero Isso Aí gela Aí gela Acima colocou Essa bola na frente Colocou Chegou Chegou na bola A bola saiu É tiro de metane Tiro de meta E o jogo está começando A ficar mais movimentado Tudo que passa Dos primeiros minutos O jogo já ganha Outra dinâmica Já começa a se conhecer E saber onde tem Os espaços Sobrando vazio Tempo É isso aí Paulo Legal O Mar pediu Para passar Algumas orientações E vai sair cartão Vai amarelar Vai amarelar Amarelou lá Para o jogador Que está no banco Cristiano Toma amarelo O Cristiano Amarelou Amarelou para o Cristiano E estava lá no banco O Mar parou E pegou alguma coisinha Aí Paulo Então daqui a pouco A gente pega as informações Do que foi que aconteceu Que o Mar amarelou Ali o Cristiano E o Bando Essa bola na frente Chegou Bateu Tiro Ó a zaga Não quer brincadeira A bola saindo A bem 40 graus Não quer brincadeira O 40 graus Vem para o jogo Está caindo A torcida gritando Cadê o Marquinhos Cadê o Marquinhos Cadê o Marquinhos Me careta E já vai ligando Essa bola Jogou Essa bola Bateu Tiro Baço Gol Luiz Henrique É o nome do gol 2 a 1 Paulo Olha o meu repórter Aqui da bancada O Irineu Trouxe a informação O Cristiano Levou o amarelo Porque saiu no lugar errado E tomou o amarelinho É isso? Isso Paulo A mesa já Confirmou o que foi Na hora da substituição Eita vice-prefeita Retado Sabe de tudo Esse homem Sabe de tudo E mais um pouco Mais um pouquinho Um pouquinho De nada mais sabe Sabe sim Agora Sabe o que ele joga O Irineu O Cebola Mandou falar Ô Panda Cebola mandou falar O que? Eu também não vou falar não Eu sou doido Não vou garantir meu emprego Paulo Eu disse que você está em dúvida Você não me respondeu O que Anny? O Irineu joga? Joga Foi um dos melhores zagueiros Milhão zagueiro de Matina Foi um dos melhores zagueiros de Matina Então sabe tudo Joga até bola Eu digo Porque eu fui aqui Tem um clube aqui E eu vi a foto O Irineu Quando estava novinho Há muitos anos Há muitos Jogava muito É O bonequinho do Zói Verde Marca o jogo lá Do Ei Paulo Marca o jogo Com o Vido Irineu É Foi o Cebola Você não veio com essa não Marca o jogo Com o Vido Irineu Um jogo festivo Vou levar para jogar em Caniba Pronto Paulo Joga Vai jogar no time da TV Caniba E bola está rolando Paulo Vim para cima Vim para cima Pode fazer o gol Bateu Gomerazo Vim para cima É jogo Olha Defesa do lado Defesa do outro Noite dos goleiros Vim para cima Vai dependendo do time Do Bato Negro Bato Negro Colocou essa bola Você não tem esse bolo Na frente Chega Cortando E o Fabrício Tirou a câmera Está ligeiro o Fabrício Parece que voltou Voltou elétrico Esse Fabrício Viu Ani Voltou ligadão Será Ani Será que ele está tomando energético Está ligeirinho Ligeirinho esse menino Qual é aquele que dá asa Para a imaginação Ani Sei não Qual é Paulo Red Bull Red Bull Já faz uma defesa Vim para cima Vai jogando Garotinho Quatro minutos Você quer jogo Vim para cima Já entregou para ele Chegou o Bateu Ficou na bola Chegou no lado Chegou o Ziel Já fez a defesa Jogando essa bola No lado É a bola saindo Chegou Olha Número 47 No grau Já vou localizar Para você O Gabriel Já saiu Já saiu Já Vim para o jogo O Áfio Chegou Deu reversão Uma bola saindo Voltou E para o jogo Garotinho Denilson Voltou Quatro minutos Está entrando Também o Garotinho Entrou com a número Nove Vim para o jogo Chegou o Bateu Bateu para o ensino Entrou o número nove Aí Ani No bar de quarenta grau Chegou o Ani Rafael Já primeira participação Quase Quase Busca o gol Ani Parado o lanche Lance Paulo Lance perigoso Mas o Mar parou o lance Aqui Paulo E está pedindo Já tempo técnico Paulo Olha Ani Eu estou acompanhando Aqui no Youtube O pessoal pedindo O pessoal pedindo Para Marquinhos Micareta No jogo Que hora que ele entra Paulo Ele disse que é um homem Um homem decisivo Ele entra Ele joga no time Ele joga no time Quarenta graus Ele é o dono Se é eu Leva a bola Leva o uniforme Não deixa mais jogar ninguém Se eu não jogasse Talvez no segundo tempo Ele entra Paulo Irineu Está convidado Para jogar lá em Candiba Um jogo Meu time Contra o Dino Gilvano Gilvano está assistindo Irineu e Sérgio Cruz No meu time Viu Vem Não dá o microfone aí O Dino vai falar aqui Agora não Olha a polícia militar Marcando presença por aqui É o Ribeiro Está por aqui O PM Ribeiro Obrigado A polícia militar A guarnição Eu já vi jogando Onde foi lá no recreio Foi Ou não Joga bem Ribeiro Joga muito aí Segunda informações Pessoal da polícia militar Décimo sete no batalhão A guarnição aqui de Matina Parabéns aí Essa guarnição maravilhosa Diz que também tem Grandes jogadores Ali na GCM Na guarda civil municipal Vamos marcar um jogo A polícia militar Quando a GCM Será que sai faísca? Sai faísca Rapaz Só Deus na causa Quem vai ficar esse jogo Sou eu Que eu quero ver As pancadas Vamos pro jogo Bola rolando Vem trazendo Vem trazendo Vem trazendo Essa emoção Vem comigo Vem trazendo Colocou Fez a passagem Chega Cortando Já vai ligando Colocou O time em 40 graus Dominou Puxou pro lado A bola saiu A bola saiu do outro lado Do outro lado O Juninho Não quer brincadeira A bola saiu Bola saiu Do lado Lateral É isso aí Paulo Lateral aí Pra equipe Bar do Nego São Paulo Legal Vem trazendo Saiu Colocou 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 Essa bola Na frente Vem dominando Chegou O bar do Nego Chegou Bateu Na bola Sai meu goleiro Que goleiro Arronchado Quase que era o segundo No bar do Nego É isso aí Juninho Juninho brigou Na bola A bola saiu No lado Deu lateral Lateral Pro bar do Nego É tudo no bar Olha Ninguém sai perdendo Nesse jogo Viu Ani Não Ninguém sai perdendo Mas todo mundo Vai beber no bar do outro Viu Com certeza É Jogaço Provoção Placar do jogo 2x1 Ani 2x1 Pra equipe Bar do Nego E lance Bola disputada Lance a lance Já tem pra cima No que é brincadeira Colocou Essa bola Chegou Bateu Na rede Do lado de fora 13 minutos 14 minutos E bola rolando Colocou Deu certo Botou Essa bola Bateu Goleraço Fez a defesa É a noite Dos goleiros É Ani Bem que você falou Ani Com certeza Belíssimas defesas Para os goleiros Das duas equipes Em campo Já viu Garotinho Juninho Vinha domina Lançar a bola Colocou A bola Do lado Saiu A lateral Pro lado Do Nego Vem pra cima Não quer brincadeira Não quer brincadeira Vem buscando Vem buscar O empate Deu reversão O ator Em cima Do lance Falou Nada disso Meu filho A bola Em cima Da linha A bola Direitinho Vem pro jogo Tá bem No tibá 40 graus Vem buscar O empate Ainda Vem pra cima Chegou Bateu Bateu Ali Levou Perigo Mas a bola Foi direto Pra fora Saindo Se perdendo A gente Sai em nome Da prefeitura Municipal De Martina Prefeita Oga Vice-prefeito Irineu Alô Você que tá A bola Rolando Quatro Cheira Aqui Bancada Lotada 4.800 Torcedores Aqui ninguém Vai embora Ninguém Pisco o olho Porque a bola Não para Aqui não dá Tempo nem De respirar Ah não Paulo Jogo rápido Jogo de velocidade Todos os jogos Aqui Paulo Você vê que Mantém O mesmo Técnico E de habilidade Paulo Placar do jogo Paulo 2x1 Segue vencendo A equipe Bado Negro Lembrando que é só o primeiro tempo Do terceiro jogo Olha O técnico do Mocó Tá pedindo Pros jogadores Ir lá Pra frente da igreja Pra se trocarem O time do Mocó Atenção pessoal Jogadores do time do Mocó Vão lá Pra frente da igreja Pra Rezalhe não Pra se trocarem Vamos pro jogo 2x1 No placar E vem pra cima Bado Negro Não quer brincadeira Bateu na bola A bola foi direto Pra fora saindo É tiro de batir A bola vai rolando Jogando com responsabilidade Coloca essa bola Na frente E vem pra cima Não quer brincadeira Garotinho Dormina Vem pra cima Vem com a número 8 É o Cristiano Cristiano voltou pro jogo Voltou Mas entregou errado Bado Negro Dormina pode fazer Agora bateu Gol Dormina pode fazer Dormina pode fazer Número dele carimbado Batista Qual o número dele Número 3 3 João Batista João Batista Já chegou Balançando O barulho Fazendo o terceiro Fez o terceiro E já vem com o número 3 Fazendo o terceiro Isso aí Deu certinho Combinou Combinou Paulo Já bateu Explodiu Em cima da saca Nunca é brincadeira Bateu Explodiu Em cima do João Batista Bateu Gol Gol Desenho Desenho Sim Paulo Ele e ele de novo Cris Cris Cristiano Aí Paulo Diminui aí Para o Bra 40 graus Agora 3 a 2 Vence Bado Negro 2 para o 40 graus No nome de Cris Cristiano Foi lá Fez um 2 Baixou Diminuiu E foi para cima De mim para 40 graus Não quer brincadeira Está pedindo Marquinhos Marquinhos Me careta Tem que entrar no jogo Vai levantando Essa bola Dominou Colocou no peito Sabe tudo Virou essa bola Pode chegar Bateu O garotinho Paulo Henrique Tinha tudo Tudo Para colocar tudo Igual E empatar o jogo Mas não quis Que dá aquela Colocadinha O goleiro Fez uma grande defesaça Grande reflexo Do coleiro Paz E me acabou Estou junto com você Trazendo essa emoção Bateu Explodiu Voltou ali Do lado É mais um lateral 40 graus Vem para cima No dia Brincadeira Vai dar o binance A bola Chegou A bola saiu Mais um lateral É para ação Jogando a bola Vem para cima Lá vem o time Do bato negro Bateu na bola A bola saiu Aqui do lado Do esquerdo Sai na lateral É para ação Do lado É para ação Do outro E está 3 a 2 No placar Começa a ficar dramático O jogo Coloca essa bola Na frente Chegou costurando Brincou nessa bola Dominou Chegou Voltou a bola No meio Chegou Quase Quase Era mais um Mas é escanteio Isso Paulo Escanteio já cobrado Pelo Bado Negro Bateu Mais uma defesa Do goleiro Goleiraço Fazendo defesa O José Maria É isso aí O grande goleiro É o José Maria Da equipe Bac 40 graus Bac 40 graus Vem para cima Chegou Pegou Uma falta É falta Ali Para o Dime 40 graus Que pode terminar O primeiro tempo Ainda vem com um empate É primeiro tempo A Irani Isso Paulo Primeiro tempo Do terceiro jogo Lembrando Que tem mais um jogo Mais um jogo É A chegou A chegou A emoção Tem que ter fogo Tem que respirar Porque a bola está parada Colocou essa bola Na frente Fez o pivô Dominou Fez o giro Chega Cortando Jogou a bola Para a gente Lá da lateral A pressão Agora vem para cima O Dime 40 graus Entregando O cara Vai dominando O garotinho 4 número 3 Chegou Voltou Ficou no lado Chegou para cima Lá vem o Bado Negro Bateu Olha lá Foi de nada Para fora Sai de nada De nada E o placar do jogo Segue 3 Abanjane Isso Segue vencendo É equipe Bado Negro Mexeu Paulo Mexeu 14 Fábio No Bado Negro Está na quadra Isso Paulo 14 Fábio Voltou para o jogo O Fábio Está no jogo O Fábio Com a número 14 Está no Bado Negro Já vai entregando essa bola Procurando Garotinho Já ficou para trás O barco 40 graus E é o golaço Gol Paulo Henrique Ganso Uma sapatada Foi lá Uma furquilha Balançando Bande Desenho Desenho Sim Paulo O gol foi dele Paulo Henrique Sem chance de defesa Tudo igual 3 a 3 3 a 3 Voltou nessa bola Mas deu certo Mas é o golaço Saiu O goleiro Fez a defesa Bateu os clubes Mas ia fazer Outra obra de arte E se faz o gol Paulo Ia ser aquela obra De arte Mas o goleirão Estava ali em cima Do lance E defendeu E 20 minutos Acabou o primeiro tempo Acabou Pessoal Estou acompanhando Mas a gente tem Alguém ligadinho Na linha Alô Quem está falando Comigo Alô Um abraço Paulo Freire Outra abraço Para você Estar acompanhando Aqui no Youtube Obrigado pela sua audiência Vamos fazer um show Daquibancada Agora Vem Elineu Cadê Elineu Cadê Elineu Cadê Elineu Então quem conhece Elineu não está por aqui Quem conhece Vem pra cá Vem pra cá Vem cá Elineu Pra ver aqui Passando aqui As imagens Daquibancada Pra gente falar O nome do pessoal Joga está por ali Joga está ali Já vem Passou Conheço Quem eu vou conhecendo Eu vou falando Vem pra cá Elineu Vem o vice-prefeito Vem pra cá Vamos passando Fabrício Vai lá Dá o zoom Chega lá Vamos lá Vamos passando Pode ir passando Pode ir girando Tim Tim Passou por ali O goleiro do Elineu O Tim Frangueiro Mão de alface Vamos lá Conversa ali com as meninas Júlia Alô Júlia Júlia está por ali Vai passando Vai passando O show das câmeras É o Henrique Henrique também está por ali Ó o Tim Maia Nego Tim Maia Nego show Nego show Tim Maia Nego show Azul da cor do mar A câmera não pegou ele não Só por causa do tamanho Do bicho O bicho é grande Aroldo Fala Aroldo Vamos lá Fabrício Vai girando Vai girando Vai girando Vai Jean Jean Também está por ali Vai passando Super Choque Super choque Vai passando Davi Davi do Melo Pode adiantar Fabrício Vai embora É o Janda O goleiro Frangueiro Frangueiro Não é bom goleiro Jim Fala Jim Jim está por ali A Jim deu uma risada Está ali É o show É o show da arquibancada No intervalo Mauro Sérgio Também está ali com a gente Agora vem por aqui Vem por lá Vamos ver Sem camisa Vamos ver A gente conhece Vamos lá Vamos passando Vê se o vídeo Conhece Juan Juan está por aqui Quem é Juan Juan está por aqui Deu um joinha Para a gente Cacilda Gustavão Vilásio Zé Carlos Embolou Quem embolou Quem é o nome É de onde Ah embolou O medicão Está certo O pop Do milkshake Adianta Vai embora Vai embora Fabrício Vai lá para frente Gustavão Cebolinha Coloca no Cebolinha Para ver Quem é Eliane Abrindo a boca Quem está abrindo a boca Eliane Dow Ficou bravo Zana Cebolinha Com esse cabelo bonito Eita Cabelo lourinho Cebolinha ali Quase atrás Deu Ali É o que Boneco O que Do zoe Vê Aí Mandando para o senhor Cebolinha Foi o Cebolinha Alan Fala Alan E aí Alan De Heineken Tomando Heineken Ei Alan Quem mais O meu Isis Neguadinho Não está ali não Está arrumando confusão Para o meu lado Golora Zé de Miguel Cadê Zé de Miguel Está ali Então vamos lá Vamos para o jogo A bola vai começar A rolar a bola Para o segundo tempo Está tudo nada Tudo igual Tudo igual Tudo igual Me chama Que eu vou Se for Me chama Vamos embora TV Candida Vamos embora TV Candida Me chama 1, 2, A A, A Está valendo Se para a TV Candida No futebol Não tem pra ninguém Com a narração Que chegou Para juntar Fim de semana Tem jogo Na telinha E grita gol Quando a bola Vai rolar A mulherada Torcendo Para o seu time Entre legal Vem do TV Candida A rede social Vem dando força E bola Rolando na grama Quem vem de longe Logo se emociona E eu gritando Gol Desenha Giga De quem foi Gol Desenha Giga É meu amigo Desenha Giga Amanhã Giga Ele está por aqui E a Anny Hoje fez ontem E hoje a Anny A professoria da bola Obrigado Tem que fazer uma música Para a Anny É rapaz Agora Cadê o Irineu Irineu O time que vai jogar Do Plaquinha É o time do Macumbeiro É aquele time lá Ou não Cadê o Patuá O Patuá não deu certo Deu certo não Tomou vara Vamos para o jogo Vamos Deixa eu começar Que a gente vai para o jogo Não começou Como é que eu vou para o jogo Estou aqui com a rapaziada Aqui Fazendo a festa Não quer falar com ele Não quer falar com ele Não quer falar com ele Não é Pronto Isso aí Essa aí gente Nossa É o homem do Patuá Vamos para o jogo Vai começar o segundo tempo A bola rolando A partir de agora Vem comigo Porque a bola vai estar rolando E eu vou junto com você A bola já rolou Já vai fazer no segundo tempo É tudo ou nada Vale vaga Vale vaga na Grêmio Vale vaga na Grêmio Passando essa próxima página Paulo Recomeçou o segundo tempo Viu Paulo O placar tudo igual 3x3 Placar aí Equilibrado Paulo Recebe a informação aqui Que o Juninho É o filho do Rezinho É isso? Informações aqui Paulo Pronto Juninho é filho do Rezinho Vai jogando Do que a Brigadeira Ô saudade do Motinha Cadê o Motinha Cadê o Motinha Pronto Daqui a pouco Eu falo com o senhor Ele está no meio do jogo Daqui a pouco Eu falo Está aqui meu tiozinho Falando comigo Alô prefeita Olha essa diferenciada Marcando E apoiando o esporte Ô prefeitinha danada A trabalho não para as obras E ainda apoia o esporte Viu Ani Prefeita para trabalhar No lugar das mulheres Onde ela quiser A prefeita é obra A secretária de esporte É a Cássia Santana É as mulheres Mandando no Brasil É Ani É isso aí Paulo A gente aí está Ocupando os nossos espaços Que é de direito Paulo Muito bem A professorinha da bola Comentarista e repórter Também Ani a professorinha da bola Então é as mulheres Dominando o esporte Dominando as cidades Dominando o mundo Ani É isso aí Paulo Limpar o limpar o cidadão Sempre o respeito A gente não quer tomar O lugar de ninguém A gente só quer O nosso espaço Paulo Legal Então colocou a bola No chão É falta Vem responsabilidade O garotinho Vem para cima O Ziel pediu responsabilidade O Ziel Por 40 graus Domina Colocou no Brasil Mas tirou no goleiro Mas tirou no goleiro Mas muito Jogou para fora Ani Vem resposta do bar do nego Ani Com certeza Paulo Jogou essa bola Deu certo Dominando vem para cima Jogou essa bola Bateu Explodiu em cima da saca A bola sem No escanteio A torcida vai junto Na loucura 4.800 Dos forcedores Gritando em uma só voz Empurrando O time dos bares Bares de ba em ba A gente vai tomando Uma toma no bar do nego Tomou no bar 40 graus E a gente vai tomando E a bola vai rolando Por aqui A grande Grande torneio Aqui no adversário Da cidade de Martina Ani Isso aí Bateu O goleiraço Fez a defesa boa Subiu Se perdeu A escanteio Isso aí E tem novidade No bar do nego Nove Kleber É Bar do nego Nove Kleber Isso Paulo Muito bem O Kleber Com a número nove Vem jogando por ali O Kleber Vem pro jogo Com a número nove Que é jogo É trocação Pra lá Você que tá acompanhando Vamos pro jogo Jogando com a responsabilidade De domina Fiz em cima da bola Vem pra cima Chegou Bateu A bola Subiu Se perdeu Foi de direto Tiro de meta Tem praça José Maria Vai jogando Colocou essa bola na frente Vai dominando Para 40 graus Já foi desarmado Voltou no meio Deu certo Voltou Entregou essa bola Pode fazer mais um Bateu Bateu Fraquinho 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 O garotinho Com a número 14 Isso Paulo Ele bateu Trocou de perna Daquele toquinho Mas não foi bem Na finalização Paulo É o garotinho Fábio Que chegou Batendo na bola Quase Quase balança Segundo tempo Bola rolando Três minutos De bola rolando Três a três Um pra cá Ninguém quer se arriscar A bola bateu Voltou pro goleiro E vem começando Tudo de novo Vem jogando ali Com o Bado Negro Tomina coloca A bola na frente Chegou brigando Não vale mais nada Não vale mais nada Paulo Mas pegou um lance Falta favorecendo A equipe Quarenta graus Que já se prepara Para a cobrança Três a três Placar equilibrado 3 a três Placar equilibrado Vem falta Já vem o time O baço bateu Explodiu Em cima do garotinho Klebe A bola saiu Lá do lado É lateral Lateral Mais um lateral Vem pra cima Não quer brincadeira O time do Bado 40 graus Que vem pro jogo Quer buscar O vida virou Tomina entregando O garotinho Quatro número 10 Paulo Henrique Paulo Henrique Tomina essa bola Vem trazendo com responsabilidade O garotinho Não teve domínio A bola saiu Saiu Mais um lateral Lateral do lado Vem pra cima Vai 40 graus Não quer brincadeira Vai dominando Já virou Essa bola Deu Seu subiu E a cabeça Não chegou na bola A bola se perdeu Vai tiro de meta E continua o placar Do jogo 3 a 3 Está tudo igual Tudo igual Tudo igual Ninguém mexeu ainda No segundo tempo Mas também só tem Quatro minutinhos de bola Rolando do segundo tempo Paulo Olha que coisa bonita Olha o pessoal Naquibancada Passando aqui na TV Baixa o drone Mais um pouquinho Cuidado na cabeça Da moça A moça de vermelho Procurando o drone Eita coisa bonita Eita o drone Filmando tudo Está filmando tudo Filmando Muita gente aqui na praça Muita gente por aqui Casa cheia Muito bom E sexta-feira Sexta-feira Casa cheia Lotadinho Lotadinho Paulo Aqui os jogos São sucessos Paulo A torcida pedindo ele Marquinhos Chegou Nessa bola Segue o jogo O goleiro Fez a defesa Está entregando Essa bola Colocou no meio Está bem brigando Domina Lá vem a resposta Do time do Bado Negro Bado Negro Domina Essa bola Lá vem Ele chegou Bado Não Fábio Desenha Desenha Sim Paulo Que pancadaça Dele Fábio Carimbando E mexendo No placar 4 a 3 Bado Negro Paulo O Fábio O Fábio Deu uma colocadinha Bateu devagar Agora ele falou Vou dar um tirambaço Segundo o Janiel Tem um foguete Paulo Tem um foguete Bateu na bola E o Fábio Agora está enviabrado Está querendo jogar Está vindo para cima Não quer brincadeira E a comemoração dele Foi diferenciada Em frente das câmeras O Fabrício pegou tudo Paulo É O Fabrício não perde Uma jogada Não perde nada Está marcando tudo E o drone está filmando tudo Mas está muito longe Baixa mais o drone Baixa mais Baixa Aí Baixa mais Baixa aí Filma todo mundo Na arquibancada Que legal Colocando essa bola na frente Vem para cima Vem para cima Vem para cima Domina Vem para cima Da bola Vai buscando um espaço Para tirambar Vem um tirambar A saca cortou Jogou essa bola na frente Para ninguém Vai dominando Meu goleiro Zé Maria Vem jogando com responsabilidade E o placar do jogo Virou Virou 4 a 3 4 a 3 E a equipe Bar do Nego Paulo Jogos aí De grandes espetáculos Paulo Legal Casa cheia O público Chegando Aproveita a Olga Também apoiando o esporte A prefeita retada A maior prefeita Olga Dizem que amanhã A prefeita vai estar por aqui Presidindo Na grande final Logo bonitos Bacana Essa bola chegou Para o goleiro Vai dominando por aqui Também a Secretaria de Esporte Cultura e Lazer Com Cássia Santana Essas são diferenciadas As mulheres As mulheres dominando Mandando bem aqui Matinane Isso aí Bem representada aqui As mulheres em Matinane Paulo Temos que levar isso lá Para a nossa cidade Paulo As mulheres vão ocupar Mais espaço na política Legal Vai dominando por aqui Essa bola chegou A saga cortando Botou no meio Vai entregando Chegou Ele entrou no jogo A torcida vai à loucura Olha o grito da torcida Olha o grito da torcida Está jogando com ele Ele voltou para o jogo Está entrando o Marquinhos Micareta Ali Marquinhos Micareta Entrou no jogo Olha o som da torcida Tudo com Marquinhos Micareta Esse cara é diferenciado É isso aí O Marcos aí Com o número 40 Na equipe do bar 40 graus É o número 40 40 graus É o Marquinhos 40 graus É minha idade É tua idade Ninguém nem sabia Que você tinha 40 Não tem problema com isso não Eu dava 18 Não tem problema nenhum De falar minha idade Chegou Bateu na bola A bola foi se perdendo Sai do lado Do outro lado Bateu no demerdo Demerdo Vai mudar Vai sair o goleiro Vai trocar de goleiro Entra no 12 É isso aí Paulo Entrou aí O goleirão aí Na equipe aí Do bar 40 graus Já passo pra você Paulo Legal Eu fico esperando Vai jogando por ali Vai ver Marquinhos Marquinhos falou Cada gol que ele balançar O barbando Tem direito a uma cerveja Heidegger Vem pra cima Deu com que não Passa a bola Foi direto pra fora E aí a carretinha A carretinha aqui O paredão panda Esse Léo Vou te contar uma coisa O homem que toca Os melhores sucessos aí E traz um sonsaço aí Pra gente A carretinha panda Por que panda? Porque é preta e branca Mas eu vim dizer que panda Panda Ele dança Dança É brincadeira Léo é parceiro nosso aí Vem pro jogo Domina Vem pisando em cima da bola Vem Marquinhos Marquinhos pisando em cima da bola Quer resolver Dominou Essa bola Botou pro Marquinhos Ficou pra trás O barbando negro Chega as bolas Chegou cortando Não quer brincadeira Que jogo Começou a ficar trocado Anny Começou a ficar damático E muito rápido Anny É isso aí Paulo Eu fui ali junto a mesa ali O goleiro Paulo É o 12 É o Kleber É o goleiro que Linha que agora é goleiro Ah o Kleber agora voltou Isso a 12 Beleza É o Kleber que tava com a 12 Vem pro jogo Ele tava com a 9 Agora ele tá com a 12 No gol Paulo Beleza 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 Então vem pro jogo Não quer brincadeira Dominando chegou A zaga cortando Não quer brincadeira Vem pra cima Lá vem o time do Bado Negro Bado Negro vence o jogo Vence o jogo Aí o Bado Negro 4x3 Jani Vai dominando Chegou Deu aquela beliscadinha por ali O garotinho 4x14 Que é jogo É o Fábio O Fábio chegou Voltou Essa bola deu lateral Lateral pro do Bato 40 graus Que vem pro jogo É colocando a bola Dominando Chegou Deu 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 Pegou Uma falta Falta Pro time do Bato 40 graus Que tá perdendo o jogo Anny Isso e não vale mais nada Paulo Lance parado Falta aí favorecendo A equipe de 40 graus Que segue perdendo Mas tá buscando empate Ainda tem tempo Paulo Vem Marquinhos O homem de 40 graus Vem pra bola parada Olha o Marquinhos Jogado de saada Virou Essa bola dominou Deu certo Dominando Pisou na bola Voltou Essa bola Colocou no meio Passou Tinha tudo Pra colocar O empate No jogo Mas a bola Subiu Pegou um pouquinho Forte Subiu Já tá O bar do negro No ataque Quase Faz mais um Mas vem pro jogo Não quer brincadeira Pra 40 graus Domina Vem pra cima Garotinho Vem pro jogo Não quer brincadeira Por ali O Cristiano Voltou pro jogo Domina Procurando Marquinhos Marquinhos Vem brigando Nessa bola Costurou Ganhou lateral O lateral Tem pressa Vem pra cima 40 graus Vem pro jogo Perto do jogo Já colocando Essa bola Quase Quase Marquinhos Domina Pisa em cima Da bola Marquinhos Vai dominando Colocou a bola Pra fazer Chegou O Cristiano Que é Cristiano Ronaldo Chegou Deu a cutucadinha Fez uma falta Falta pro time Do bar do negro É isso aí Paulo Lance parado Não vale mais nada Falta aí pra equipe Bar do negro Que tá se preparando Pra cobrar Segue vencendo aí Placar 4 a 3 Paulo 4 a 3 Alô pro pessoal Curtir a do bar Curtir a do bar Aquele alô Pessoal da internet Tá mandando um abraço Curtir a do bar É isso? Então tá dado O recadinho aí Pro pessoal É que tem a bola no chão O Arthur tá parando Pra atendimento Atendimento A bola tá no chão Mas escanteio Vem pra cima Não quer brincadeira O Arthur tá autorizando Jogou Bateu na bola Zé Maria Fez mais uma defesa Mais um lateral Vem pra cima O Mar Puxa um pouquinho O Mar Puxa um pouquinho O Mar Agora sim Vem 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 Vai que bateu na bola A bola saindo aqui do lado Lateral pro time do Bar 40 graus Vem pro jogo Pé do jogo Mas é um time valente Dominando colocou pra ninguém A bola foi nos braços Do meu goleiro Vem saindo jogando o Kleber Kleber joga Já entrega essa bola Coloca essa bola na frente Vai entregando o Guarodico A número 7 Juninho Vem pra cima O Ezequiel O Ezequiel tava no jogo Entregou essa bola errada Passou por todo mundo Voltou por ali Chegou o Guarodico A número 17 Tá no jogo Anny quem é? Anny no 40 graus 17 Anny Wesley Wesley Safadão? Não sei Paulo Será que é? Wesley Safadão que tá no jogo Vai jogando Topina Vem pro jogo Colocando essa bola Não faz E o pra ninguém A bola foi direto nos braços do goleiro Começa a ficar dramático O jogo 11 minutos E bola rolando Chegou o Cuducando por ali Marquinhos 40 graus 40 graus Marquinhos Marquinhos Micareta Chegou o Cuducando Calma Marquinhos Calma Toma uma cerveja gelada Toma uma pinga do Voltaire A pinga que não deixa você em pé A pinga do seu chão A pinga que faz você se apaixonar Lá no bar 40 graus Anny É isso aí Paulo É só passar lá Tomar aquela pinga Aquela gelada Paulo Legal Vem pra cima Não quebra brincadeira Vai entregando com o galodinho Vem pra cima A gente aumenta no piu Pra 40 graus Já foi desarmado Agora a resposta do Bato Negro Ficou no chão Marquinhos Mandou seguir Segue o jogo Passou Pode sair O gol do empate Saiu meu goleiro O Cleber Eis a defesa milagrosa Era o gol do empate Anny Isso Paulo Era o Juninho Que tava no lance aí Mas o goleirão Cleber foi lá E defendeu O que seria O gol de empate Paulo E já vem pra cima Não quer resposta O Bato Negro Bateu na bola Garotinho 4-1-8-1 Vem jogando Bateu Essa bola subiu O Jean O Jean tá no jogo Voltou pro jogo Que é jogo Vai colocando Essa bola na frente Lá vem um bar 40 graus Domina Levanta a cabeça Já vai virando Procurando Garotinho 4-1-9-9 Não chegou nele Era o Rafael Que ia recebendo Essa bola Mas tem jogo Pra você que tá acompanhando 12 minutos De bola rolando Mas tem muito jogo Tem 8 minutos Pra buscar o empate Chegando Subiu de cabeça Tirou a saga Jogou essa bola Lá do lado É escanteio Pra ação 40 graus Vem 40 graus Jogando Pisou na bola Agora o Bato Negro Vai dando a resposta Pisando Na bola Virou Essa bola Deu certo Mas chegou a saga Se antecipando Bateu Escorregou Voltou nessa bola Deu certo Voltando nessa bola Pode sair Um gol Pisou em cima da bola Vai dando Dominando Voltou Bateu Gol Vamos lá Vamos lá O que golaço Que tabelinha Perfeita Perfeita Luiz Henrique Não perdoou E deixou Marcadinho lá 5 a 3 Paulo E parada técnica Tempo técnica Enquanto isso A gente vai analisando Esse jogo aí Começou um jogo Bem disputado Mano a mano Onde estava tudo igual 3 a 3 Virou o primeiro tempo 3 a 3 E parece que agora Encontrou o caminho O Bado Negro aí Com duas falhas aí Praticamente aqui no meio Do campo Onde buscaram Ampliar o placar Fazendo 5 a 3 Mas é um jogo Bem disputado Nada está decidido Nada definido Desde o primeiro tempo A gente viu O placar Sempre foi equilibrado Uma equipe marcava Outra buscava Fazia um empate Agora está 5 a 3 Dois gols de diferença Segue vencendo O Bado Negro Mas ainda tem alguns minutos E a equipe 40 graus de 40 graus Paulo sempre busca o empate Desde o primeiro tempo E vai voltar Para tentar empatar Com certeza Paulo Legal Anny Legal Anny Legal é jogo Para você que está acompanhando Tem informação Chegando aqui Que o goleiro O goleiro É Do 40 graus Agora É o Arthur É o Arthur Para entrar A torcida pedindo Para o Arthur Entrar no jogo Ah rapaz 1 milhão e 200 pessoas Uma pessoa Está pedindo aqui Eu acho que é o cunhado Ou é o irmão É os 3 pessoas Está pedindo a mulher A cunhada E o cunhado Está pedindo para o Arthur Ou o irmão Está pedindo para entrar no jogo Viu Anny É isso aí Paulo O importante é que entre Já pensou se o Arthur Entrar e conseguir fazer Um jogo E fazer o gol Legal Legal Mas o Zé Maria Está bem Para o Zé Maria Sair ali Tem que Ou o Zé Ou a Maria Ficar Um dos dois Tem que sair Para o Arthur Entrar É Vamos para o jogo Recomeçou 5 a 3 Voltamos aí Da parada técnica E tem aí Mais 7 minutos De jogo Nesse segundo tempo Paulo Legal 7 minutos O Zé Maria Vem para cima 40 graus Não quer brincadeira Pode buscar o empate Colocando essa bola Na frente Não quer brincadeira Vem para cima O garotinho Vai dominando Vem jogo Coloca essa bola Vai dominando O garotinho Ele Luiz Henrique Dominando Pisou em cima da bola Faz um 2 Entrega Procurando aqui O garotinho Não chegou no João A bola saiu Lateral Lateral 40 graus Que é brincadeira Vai jogando aqui Com o garotinho Quatro número 5 Vem para o jogo Vem para cima Denilson Denilson já virou Essa bola Procurando o garotinho Não chegou nele O garotinho O Ziel só estava Esperando para fazer o pivô Fazer a parede Mas vem para cima Cristiano Cristiano Vem para o jogo Bateu o lateral Voltou essa bola Chegou Bateu o prensado Voltou para o craque Luiz Henrique Vai dominando Vai em passagem Bateu Passou por ali Tirando um tinta Passou pertinho Pertinho aí Do bar Do Zé Do jogo do bar Do Zé Maria Olha aí Luiz Henrique Mas não estão acertando O pé Mas estão fazendo A jogada perfeita Na hora de decidir De definir Aí joga a bola Para fora É isso Paulo Está criando situação Só não está acertando Na hora de Definir Paulo Então vem para cima Vai jogando essa bola Colocou no vacio Saiu o Zé Maria Vai dominando Com as mãos Já jogou ali do lado Vem trazendo um bar 40 graus Domina Vem para cima Pode buscar Pode diminuir Colocando essa bola Na frente Chegou Costurou Fez uma falta Pegou uma falta 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 Para o time 40 graus Agora Estou ligado com você Você ligado comigo Traz essa emoção A bola rolando E você junto comigo Bola no chão É falta Quem pediu a responsabilidade Foi o garotinho É o Cristiano Que está na bola parada Olha o Lanciane Fica ligadinho Estou ligadinho Paulo Cristiano se preparando Para a acrobância Frontal De frente para o gol Possibilidade de tentar Aquela jogada E diminuiu Para cá Paulo Então estou ligado com você Olho no lance Olha o olho no lance Olha o drone Filmando tudo Segura Segura Pode sair o gol Agora você vai filmar Baixa mais Aí Olho no lance Baixa o telão também Para a gente ver o replay A bola do chão Cristiano pediu responsabilidade Eu estou ligadinho com você A torcida acreditando Incentivando Empurrando o time Vem para cima O Áfio está autorizando Já vai na bola parada Cristiano Cristiano está esperando A autorização O mar parou ali Para conversar Está conversando O que é que está acontecendo A demora Para do lado Para do outro O que foi? Está molhado A quadra Muito bem Muito bem Então parou ali A gente vai Dar aquela paradinha O pessoal ali está vindo Da limpeza Passando O Félix E Gilvânio Oliva Bicadinho com você Trazendo emoção Para você no Youtube Está chegando o rodo Vem branquinho Vem branquinho Vem para o jogo Será que passa aí? Passou Passou Essa aí passou Essa aí passou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse mar também É polivalente Viu Viu Ani? É mais acostumado A organizar jogos É muito prestativo Com a humildade Foi lá Secar a quadra Porque realmente Oferece perigo Alguém pode escorregar ali E acabar se machucando Então legal A bola está no chão Agora vai reiniciar a partida É bola no chão É falta Vem Cristiano Na bola parada O Arthur está autorizando Eu estou ligado Com você Olhando o lance Chegou o Cristiano O jogo Essa bola bateu Explodiu por cima da zaga Explodiu por cima do garotinho 4x3 Chegou o João Batista Foi na frente da bola E veio a vitória É isso aí Paulo Ficou ali na frente O bar 40 graus Já com a posse de bola Tentando diminuir o placar E vem para o jogo A bola rolando Agora contra o ataque Vem para cima O Bado Negro Bado Negro Chegou a zaga Cortando o jogo A bola pra linha De lado O placar do jogo 5x3 Mas tem muito jogo ainda Ainda tem 5 minutos O Zibola rolando Para você que está acompanhando em casa No Youtube Na também Candiba Bateu prensado Voltou a bola Voltando do lado Chegou bateu Um tirambaço A bola foi direto para fora E já vai ligando Voltou para o jogo Vem para cima O Ziel O Ziel domina Vem para cima Garotinho vai dominando O Ziel fez o pivô Fez a parede da bola Saiu a lateral O lateral para o time 40 graus Que vem para o jogo Vai dominando Pensando em cima da bola Chegou bateu Colocado Explodiu em cima da zaga Chegou o guardo Parou Parou Viu que pegou na mão Para ali Jani Isso O Mar pegou ali Um toque de uma Acertadamente Aí marcou Parou o lance Paulo Falta aí favorável A equipe de 40 graus O que não é experiência Né Paulo É verdade Jani Tem muito jogo ainda É 4 minutos restantes Por aí Mais uma foto 40 graus Se sair um gol agora Bota fogo na quadra Sim 4 minutos de futsal Dá tempo para fazer muita coisa Porque é de jogo muito rápido Paulo Então estou ligado com você Olho no lance Prepara o coração Tem bola parada Tem falta 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 Por 40 graus Tem uma bola parada O alto vai estar autorizando Autorizou Correu Jogada ensaiada Jogou por cima Malandramente Jogou Deu aquela tapinha por cima O Paulo Henrique Apai Ganso Quase Quase Pega o goleiro De surpresa Isso Ele tentou fazer aquela jogadinha Ensaiada ali Só não foi feliz na finalização Mas a intenção foi bonita Do lance dele Paulo Então vem para o jogo Não quer brincadeira Ele jogou ali Colocou Uma perninha A bola saiu do lado Lateral para o time do Bado Negro Bado Negro vai dominando Estregando aqui o Garotinho Com a número 8 Vem para o jogo Não quer brincadeira Garotinho O Jean Jean domina Já apontou ali do lado com ele Luiz Henrique Luiz Henrique vai dominando Vem conduzindo Vem trazendo essa bola Chegou a bola saindo É mais um lateral É pração Virando essa bola Voltou do lado dominando Agora a resposta do 40 graus Domina Virou essa bola Jogou Voburando o Zial Mas a zaga chegou ligando Já colocou a bola na frente Saiu com bola e tudo Isso aí Paulo 5x3 Equipe Bado Negro Segue vencendo Mas a equipe 40 graus Está aí viva no jogo ainda Paulo Já entregou Errado Voltou Fez a tabelinha Pode sair Mais um Voltou Pisando em cima da bola Dominando Bateu Na trave O árbitro pegou 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 Por ali Deixei olhar o que foi Que o árbitro marcou Menos Sim Paulo Entendeu o que é o corte Tem tarde Agora Agora A giripoca Piane Com certeza Um pênalti aí Favorecendo aí A equipe Do Bar do Nego Paulo Qual é falta Paulo Deixa eu dar uma olhada Vamos olhar aí O que o árbitro Decidiu Pênalti É pênalti Paulo Com a abraça De pênalti A equipe Bar do Nego Todas as atenções Aí Paulo Wesley E o Denil Afaste um pouquinho Para a câmera Pegar a batida Do pênalti Abre aí um pouquinho Beleza Correu Uma bola Uma bola Gol 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 Desenho 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 sim Paulo Hanet Pênalti bem cobrado O goleirão foi buscar lá No fundo da rede Paulo 6x3 Equipe Bar do Nego Ampliu Para cá Paulo 6x3 No placar Nos minutos finais 19 minutos De bola rolando É o coração Batendo forte Falta 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 Pouco Vem para cima Lá vem o time 40 graus Virando essa bola Rolou Dominando essa bola Lá deu colocadinho A bola Passou pertinho Quase Quase Mas a bola Saiu Lá é filho de merda Começa a torcida Cruzar os dedos Começa a torcer Começa incentivando Colocando essa bola Na frente Já vai ligando Luiz Henrique Não quer brincadeira Saiu com bola E tudo A bola vai ligando Vai trazendo 40 graus Já ligou Essa bola Deu certo Pode voltar 20 Contra-ataque Voltando Lá vem o Bado Negro Bado Negro Prendeu essa bola Volta pro Luiz Henrique Luiz Henrique Domina Sabe tudo Garotinho Pisando em cima da bola Fez uma jogada Chegou a bola Foi jogou Esticou demais A bola saindo É tiro de meta Já põe ligando O goleiro Zamarinha Que não tem pressa Vem pro jogo A torcida pedindo O Arthur O goleiro O Arthur Cadê Que não entra Cadê o Arthur Alô Arthur Cadê você Eu vim aqui Só pra te ver Arthur 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 A torcida pedindo Arthur Isso aí A torcida até nos últimos Minutos finais É bem Já tá ali Faltando poucos segundos Pra acabar o jogo Já coloca essa bola Esqueceu do patrimônio A bola saiu lá Do lado esquerdo Direito Relateral pro time Do Bado Negro Domina E traga essa bola Pro Ramos E vem pra cima Deu certo Voltou essa bola A bola foi virada Pra fora Tô ligado com você Você ligado comigo Mas deu uma olhadinha Eu também olhei Junto com o Mar A bola foi saindo Não saiu Tá dominando Garotinho Domina Pisou em cima da bola Levantou 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 Acabou ele Acabou ele Equipe Bado Negro Vence aí A equipe Bado Negro 40 graus Pelo placar De 6 a 3 Paulo A gente volta Já já Anne Com certeza O quarto E último jogo Paulo